O Conselho Tutelar de Breves, com o apoio da Polícia Militar, prendeu em flagrante Francilei Barbosa, de 20 anos, acusado de estupro de vulnerável. Segundo informações apuradas pelos conselheiros, ele estava vivendo maritalmente com uma criança de apenas 12 anos, no Rio Limão, zona rural do município. Estávamos realizando o policiamento quando, em determinado momento, foi paga uma missão para a gente dar apoio ao Conselho Tutelar, na zona rural aqui do município de Breves, em uma denúncia de um suposto estupro de vulnerável. Então a gente deu deslocamento daqui da cidade, aproximadamente três horas e meia de viagem na lancha, chegamos na localidade informada e mantemos contato com o suposto acusado e o mesmo confessou que há aproximadamente um mês ele está vivendo com uma menor de apenas 12 anos de idade e perguntado para a mãe qual seria a real situação, ela afirmou a versão do acusado e ainda falou mais que ela que deu a permissão para tal fato. Diante do fato, a Polícia Militar, que trouxe o seu papel, trouxe todas as partes, e está sendo apresentada agora nesse momento na delegacia, todas as partes para dar continuidade nos procedimentos cabíveis. As informações chegaram até o conhecimento das autoridades graças a denúncias anônimas. Esse tipo de crime é mais comum em regiões ribeirinhas aqui do arquipélago do Marajó e boa parte das vezes tem a conivência da família dos envolvidos. Geralmente as denúncias chegam no Conselho Tutelar de Breves e são anônimas, né? Então, a partir do momento que nós acolhemos a denúncia, nós nos deslocamos para averiguar se realmente procede ou não a situação. Na verdade, é supostamente uma criança que estava vendo maritalmente com um rapaz de aproximadamente 21 anos no meio rural de Breves, no Rio Limão. Então, hoje nós nos deslocamos daqui de Breves da cidade às 4 horas da manhã e quando nós chegamos na localidade, de fato, nós constatamos que era verdade. E, pelo fato da constatação, nós trouxemos a criança, que é uma criança de 12 anos, para fazer os procedimentos cabíveis e os adultos para serem responsabilizados. É bastante comum, principalmente no meio rural, quanto mais distante, mais acontece. Porque as pessoas acham que é correto, acham que é cultural, só que não é. Então, justamente é por isso que existem os órgãos de proteção para coibir essas situações. E o acusado? Na verdade, ele confirma que ele vivia, estava vivendo aproximadamente um mês com a conivência da família. Sim, a mãe veio, foi conduzida também, porque supostamente foi ela quem repassou a criança para conviver com o rapaz. Sim, o rapaz e a mãe foram conduzidos, foram apresentados agora pela Polícia Militar, que nos acompanhou, já fazendo a parte deles, e eles vão aí prestar os esclarecimentos cabíveis. Prancelê está preso na delegacia de Breves. O delegado responsável pelo caso já solicitou a prisão preventiva e aguarda um posicionamento do Poder Judiciário. Eu acredito que normal não é, porque a lei é para todos. Com certeza não é normal, não. A lei é bem clara sobre isso. Se trata de estupro de vulnerável, ele vai ser agora enquadrado e vai ser tomado todas as medidas. A lei é bem clara sobre isso.